É muito linda, é muito linda. Fala oi. Vem aqui, ó. O que você tá querendo? Ração? Não, Mancino, não é você não. É ela. Vem cá, vem cá. Ixi. Ó o Mancino, dando um adidão do terreiro. Oi, pessoal. Cachorrão. Eu tô toda lambuzada de barro. Nossa. Bebendo a água da Lilica. Esse cachorrão. Aí, ó. Seu dono reclamou de pôr água gelada, agora você tá tomando. Eu vou lá acender raiva, agora eu tô bebendo água gelada. Pode entrar aí? Não, vem cá. Não vai achar tão cedo que tem um bato em quatro picares. Vem. Parece que o treino tá rendendo. Parece que o bato em cima da pedra. Vai deitar aí? Tá com calor? Ah, não. Levanta. Nem beira, né? Como é de ser mordido? Nem beira. Oi. Não pode. Quer ração? Quem sabe o que que faz. Quem sabe o que que faz. Se você vai lá fora, você vem aqui dentro. Fala oi pro Mancino. Fala. A cara dele. Oi, Mancino. Tá cansado? Quer dormir? Oi. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai beber essa água? E aí, Duqueza? Tá descansando aí, é? Pura o barra, hein? Sujeira. Vocês podem ir pra fora? Quem esqueceu o portão aberto, vai lá fechar. Ah, o cochete abriu. Ai, gente do céu. Que calor. Que calor. A água desse tanto sobra, nem te mexer, foi embora. Se eu sei que é a água. Tudo seco. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tchau, tchau.